Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, seja com todos, com todos os que o buscam, com todos os que estão interessados em andar com Deus, os que estão interessados em andar com Deus. Dá licença aqui, deixa eu eliminar esses comentários aqui, desativá-los, para não distrair os interessados em ouvir e aprender a palavra de Deus. Bem, veja só, um dos questionamentos que mais incomoda os que buscam o Espírito Santo, que mais intriga os que buscam o Espírito de Deus, o recebimento do Espírito Santo, é o fato de falar em línguas estranhas. É até normal que a pessoa fique cobrando de si mesma o desejo de falar em línguas, porque está escrito isso, que quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, eles falavam em línguas, no dia de Pentecostes, eles falavam vários idiomas, vários idiomas, e não sabiam, não conheciam, não tinham ideia do que estavam falando, mas falavam em línguas estranhas, que era um sinal, a língua estranha era um sinal de que havia algo diferente dentro deles. Porque, naquela altura, alguns disseram que os discípulos estavam embriagados, porque falavam coisas que não se entendiam. Então, obviamente, eles ficaram intrigados quando receberam o Espírito Santo, mas, felizes da vida, louvavam, glorificavam o nome do Senhor, o Senhor que havia ressuscitado dentre os mortos. Era um sinal de Deus neles, as línguas estranhas. Agora, o que eu gostaria de frisar aqui, para você, minha amiga e meu amigo, que o batismo com o Espírito Santo não é apenas a pessoa falar em línguas, ela pode falar em línguas. Mas, eu tive essa experiência, eu fui batizado, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu não falei em línguas. Por quê? Deus sabe o porquê. Eu não sei, mas eu não falei. E eu me questionava. Mas, em determinado momento, num dia, num belo dia, num belo domingo pela manhã, quando eu nem imaginava, nem pensava, nem me preocupava, nem pensava sequer. Então, eu comecei a orar em línguas. Eu lembro que o pastor, quando foi começar a reunião, nós ficamos de pé, e eu estava lá no último banco, na última cadeira. E o pastor falou assim, olha, vamos estender as mãos sobre a pessoa que está à sua frente. E aí, ore por essa pessoa. E, então, eu estendi as mãos sobre uma pessoa que estava à minha frente e comecei a orar. Quando eu comecei a orar, eu estava falando língua estranha naturalmente, sem estar. E eu fiquei até assustado. Eu fiquei assustado. Mas veio muito depois, muito tempo depois, de eu ter sido batizado. Então, não é uma coisa para você se preocupar em falar em língua estranha. Porque a língua estranha é um sinal, é um dos sinais de Deus com você. Porém, não é o mais importante. Não é o mais importante. Jesus disse para os discípulos que pelos frutos se conhece a árvore. Eu penso, eu creio, eu entendo que os frutos dizem respeito ao Espírito Santo. O fruto do Espírito, que são nove. Ele chama de o fruto do Espírito, mas são nove características. Então, nove características, nove sinais do batismo com o Espírito Santo, que são os frutos, bondade, amor, misericórdia, enfim, são frutos do Espírito Santo. São os frutos que Jesus fala para os seus discípulos que a gente é conhecido, que a gente é de Deus, que identifica o Espírito Santo em nós. Porque o diabo também fala em línguas. Ele fala nas línguas todas que existem por aí. E nem por isso deixa de ser diabo. Então, amiga e amigo, não confie, não creia que, pelo fato de alguém falar em línguas, está cheia do Espírito Santo. Não, não necessariamente. Mas você tem que ver o caráter da pessoa. O caráter. Muito forte isso. Pelos frutos, disse Jesus, os conhecereis. Jesus disse, presta atenção com respeito a esse assunto, porque ele é extremamente importante para você que está no jejum de Daniel. Às vezes você quer mostrar obras, trabalho. E o mais importante é o caráter. É o caráter de Deus em você. O Espírito Santo é um sinal de que Deus está com você, que você anda com Deus, que Deus está em você. Mas Jesus disse assim, Jesus disse, ensinando os seus discípulos, ele disse, nem todo, nem todo, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E aí continua. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Profetizar não é fruto, é obra. Profetizar não é fruto. Preste atenção. Profetizar é obra, não é fruto. Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Expulsar demônio não é fruto, é obra. E Jesus continua. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Fizemos muitas maravilhas. obras, nada de fruto. Então, fazer a obra não é um sinal do Espírito Santo. Porque muitos me dirão, Senhor, Senhor, mas poucos entrarão no reino dos céus. No fundo é isso. Porque muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Não fizemos maravilhas, muitas maravilhas em teu nome? Então, lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, os que praticais a iniquidade. Que quer dizer o seguinte, eles faziam a obra, mandavam o demônio embora, falavam em línguas, faziam maravilhas, milagres, mas também faziam iniquidade, cometiam iniquidade. Quer dizer, misturavam alhos com bugalhos. Quer dizer, tinham vida dupla. Uma vida aparentemente com Deus e uma vida também com o diabo. Quer dizer, meio a meio. Meio a meio. É como diz no Espiritismo, metá a metá. Até meia-noite é uma coisa, depois da meia-noite é outra coisa. Então, amiga e amigo, presta muita atenção. Você talvez fique preocupada com as obras e se esquece do fruto do Espírito Santo. E o que identifica a pessoa que é batizada com o Espírito Santo é o fruto ou os frutos. São nove frutos, mas ele chama de o fruto, porque, no fundo, todos os frutos significam o caráter de Deus. Bondade, misericórdia, compaixão. Falaremos sobre isso em programas futuros. Mas o que eu quero que você saiba é que não deve você se preocupar em falar em línguas, mas você deve se preocupar, sim, como tem andado a sua vida em relação a Deus, em primeiro lugar, e em relação ao seu semelhante. Porque o que adianta na igreja a pessoa mostrar-se fiel, leal, ela ser dedicada na igreja? Mas, por exemplo, dentro da sua casa, ela é uma pestinha. É uma pestinha com o seu marido ou uma pestinha com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus pais, mal criado. E o que adianta ela ser uma pessoa dedicada na igreja? Nada. Não adianta nada. Quer dizer, se por um lado ela mostra ou tenta mostrar obras, por outro lado, ela mostra fracassos. Quer dizer, dupla, duplo caráter. Então, Jesus disse, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas o que faz a vontade do meu Pai? E como que a gente pode fazer a vontade do Pai se não tiver o Espírito do Pai? Não é? Como é que você vai fazer a vontade de Deus se você não tem escrito, faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro, no dia a dia, na prática? Então, amiga e amigo, isso é muito importante, porque você está fazendo o jejum de Daniel, 21 dias, eliminando os pensamentos desse mundo. A gente fica tão bem, não é? A nossa cabeça fica tão leve quando fazemos o jejum de Daniel, porque a gente não sabe o que está acontecendo, não sabe como as guerras estão acontecendo. A gente não sabe o que está acontecendo nas notícias desse mundo, redes sociais, nada disso. Mas, a gente sabe o que está acontecendo dentro da gente. A gente se sente puro, não é? A gente se sente aliviado, a gente se sente, digamos assim, descarregado daquele peso de informações fúteis e inúteis que a gente costuma carregar com o noticiário. A gente fica limpo, nossa cabeça fica aliviada. Então, você está evitando trabalhar ou envolver o seu pensamento com as informações desse mundo. Ótimo, excelente. E só pensando nas coisas de Deus. Mas, se você quiser ou buscar o batismo com o Espírito Santo, o selo de Deus, para falar em línguas, você não vai recebê-lo nunca. Nunca. Porque esse não é o propósito do Espírito Santo. O propósito do Espírito Santo em nós é para nos ensinar, nos orientar, nos guiar em toda a verdade. É isso que Jesus ensina. Quando ele vier, quer dizer, o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade. Vos guiará, quer dizer, formará em você um caráter de Deus. Como foi o caso, por exemplo, de Noé. Noé diz o texto sagrado que Noé andava com Deus. Imagina. Noé andava com Deus. E Deus falou com Abraão. Por isso, Noé era perfeito, justo e perfeito nas suas gerações. Ele era justo e perfeito porque ele andava com Deus. quer dizer, o caráter dele era um caráter de justiça, era um caráter de perfeição, um coração perfeito. Quando foi na vez de Abraão, Deus apareceu para ele quando ele estava já com 99 anos e disse para Abraão, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Agora, você imagina, amiga e amigo, quando o Espírito de Deus vem fazer morada dentro de você. Aí, você não vai andar com Deus, é Deus que vai andar em você, dentro de você. Vai ocupar o seu ser, seu coração, sua mente, e, obviamente, você vai ter um caráter que agrada a Deus, você vai ter um coração perfeito, um caráter que agrada a Deus. Foi isso que aconteceu, anda na minha presença e ser perfeito. Agora, imagine quando você recebe o Espírito Santo dentro de você que é um privilégio dos que creem no Senhor Jesus Cristo, dos que creem, dos que aplicam a sua palavra em suas vidas, que obedecem, que observam os mandamentos deles. Nós vamos falar mais a respeito disso, porque você não pode, em hipótese alguma, ficar pensando em línguas estranhas. Eu falo em línguas estranhas, mas quando eu falo em línguas, eu procuro falar quando eu estou só com Deus, quando eu estou só, porque adianta eu falar em línguas na frente dos outros e as pessoas não entenderem o que eu falo, nem eu entender, não vai ter nenhum fruto, não vai ter nenhum proveito, salvo quando há interpretação. Eu não encontrei ninguém que interpretasse as minhas línguas, nem muito menos eu. eu falo, mas eu não sei o que eu estou a falar. Mas uma coisa eu sei, os frutos equivalem caráter, caráter, caráter de Deus. E é isso que as pessoas têm que entender, Deus é caráter e quando o Espírito de Deus desce sobre alguém, faz com que esse alguém tenha o caráter de Deus. É claro, é claro. Aí sim, ela é selada, confirmada pelo próprio Deus. E é óbvio que assim sendo, ela vai testemunhar com a sua vida pessoal, com as suas atitudes, com a sua palavra verdadeira, com a sua honestidade, com a sua integridade, idoneidade, com o seu caráter. Então, Jesus terá o seu nome santificado na vida dessa pessoa, por causa do caráter dela. então, não são as obras que identificam a pessoa de Deus, mas o caráter. Não é porque nós fazemos a obra de Deus que eu sou de Deus, necessariamente. Eu sou de Deus pelo caráter, pelo caráter que eu manifesto nesse mundo, pelo meu caráter neste mundo. É isso. Então, amiga e amigo, não fique entusiasmado, entusiasmado com as obras das pessoas, porque nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, diz Jesus. E repito, mas Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós curamos enfermos em teu nome, nós mandamos demônios embora em teu nome. Jesus disse, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós, os que praticais a iniquidade. Quem anda com Deus é perfeito, quem tem o Espírito de Deus tem o coração perfeito, falha, comete falhas, mas o coração é perfeito, porque nele há o Espírito de Deus. Deus abençoe todos vocês, que ele venha abrir o entendimento e fazê-la entender a vontade dele para a sua vida. Até amanhã, Deus abençoe, e continuemos no jejum de Daniel. Graças a Deus. Deus abençoe, Deus abençoe, nos abençoe, de Daniel, Obrigado.